Vamos observar aqui os números da HOME SA, referentes a 30 do 6, 2024, 2T24, começando aqui. Pela base anual do 2T23 para o 2T24, a receita recuou 4,4% de 308.636 para 295.199, recuou de 13.436, resultado bruto menos 7,9%, resultado operacional menos 27,9% e o lucro do período menos 4,9% de 32.497 para 30.915, redução de 1.582. Margem bruta caiu 1,11 pontos percentuais de 29,66% para 28,55%. Margem operacional menos 2,68 pp e a margem líquida passou de 10,53% para 10,47%, redução de 0,06 pp. Então aqui variações negativas que obviamente não favorecem o valor das ações. Vamos ver aqui, do 1T24 para o 2T24, base trimestral sequencial, a receita subiu 41,6% de 208.514 para 295.199, um ganho de 86.685. Resultado bruto mais 39%, resultado operacional mais 83,2% e o lucro do período subiu 73% de 17.874 para 30.915, um ganho de 13.041. Margem bruta recuou 0,52 pp, margem operacional ganhou 1,86 pp e a margem líquida 1,9 pp a mais, passou de 8,57% para 10,47%. Então aqui na base sequencial, trimestral, resultados com variações boas, resultados positivos com variações boas. Vamos ver aqui alguns detalhes na DRE resumida do 2T23 para o 2T24, a receita caiu 4,4% e os custos reduziram 2,8%. Muito bom, hein? Redução de custos com redução aqui na receita também, né? Não é muito bom aí, redução de receita, porém uma certa compensação aqui com redução nos custos. Como isso fechou aqui um resultado bruto 7,9% menor, apesar da redução aí nos custos, a queda na receita aqui prejudicou bastante. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo aqui de despesas, elas aumentaram 3,6%. Como isso fechou aqui um resultado lucro operacional 27,9% menor. Com resultado financeiro líquido aqui, receitas financeiras, elas aumentaram de 1,062 para 7,028, um ganho de 5,966 ou 561,8%. Como isso fechou aqui um resultado antes dos tributos sobre o lucro 9,8%, menor aí, favorecido aqui. Pelo ganho aqui, resultado financeiro líquido ajudou bastante aqui, passou de 34,623 para 31,217. Uma redução de 3,405, apesar de menor, foi bem ajudada aí pelo resultado financeiro líquido, receitas financeiras aqui, hein? Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou 2T23 com lucro de 32,625 para 31,018, redução de 4,9% ou menos 1,606 e atribuído aos sócios de 32,497 para 30,915, redução de 4,9% ou menos 1,582. Vamos ver aqui o semestre, então, né? DRE resumido aqui, primeiro semestre 2023 contra o primeiro semestre 2024, a receita reduziu 11,3% de 567,791 para 503,713, redução de 64,078. Os custos reduziram 8,1% de menos 390,466 para menos 358,805, redução de 31,661. Então, fechou aqui um resultado lucro bruto, 18,3% menor de 177,324 para 144,907. Despesas receitas operacionais, saldo negativo de despesas, elas aumentaram 0,7% e fechou com um lucro operacional 47%, menor de 70,606 para 37,393, redução de 33,212. Adicionando resultado financeiro líquido, receitas financeiras aumentaram 87,1% de 5,365 para 10,037, um ganho de 4,672, fechou o resultado. Antes dos tributos sobre o lucro, 37,6% menor de 75,971 para 47,430, redução de 28,540, adicionando imposto de renda e contribuição social aqui positivo no 1S 2024. Fechou o primeiro semestre 2023 com lucro de 68,755 para 48,999 no primeiro semestre 2024, redução de 28,7% ou menos 19,755. E atribuído aos sócios, menos 28,8% de 68,495 para 48,789, redução de 19,706. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com um valor interessante aí. Lucro por ação, 2T24, 33 centavos. Receita últimos 12 meses, 1B163.000, com o lucro últimos 12 meses de 144.380. Margem últimos 12 meses, 12,4%. Lucro por ação últimos 12 meses, 1,55 reais, valor da ação. Utilizado para os cálculos, 10,89 reais, e o PL últimos 12 meses está em 7,03, um PL bom, ok? Apesar das variações negativas aí, que precisam ser observadas e monitoradas, que semestre com variações negativas, aqui na base anual também variações negativas, apesar aqui dos números com variações positivas na base sequencial, ok? Porém, atenção aqui, né? E atenção aqui também no semestre, hein? O mercado aí está um pouco animado agora, com a possível queda e antecipação de queda dos juros nos Estados Unidos. Então, vamos observar os números aqui também, né? Porém, o PL está bom, ok? PL abaixo de 10, para os padrões atuais da economia, um PL saudável estaria abaixo de 10, e mais próximo aí de 5. PL, ok. PSR 0,87, PSR está bom também, abaixo de 1, em relação ao valor da ação, com as receitas da empresa, muito bom o PSR. E o PVP aqui está em 0,85. A ação está com desconto de 15,2%. Estamos pagando 10,89 por uma ação que vale 12,84, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, 12,1%. Um retorno ok, estaria mais interessante aí, acima de 15%. Patrimônio líquido, 1T24 para o 2T24. Variação positiva, 19.339. Capital social realizado, não teve alteração do 1T24 para o 2T24. Número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado, 1,014 mil, com dividendos de 6,6% últimos 12 meses. Alavancagem, considerando aqui uma dívida líquida de 437.869, e um resultado operacional últimos 12 meses de 139.953, está em 3,1 vezes. Pelo patrimônio líquido, está em 36,6%, considerando a dívida líquida de 437.869, com um patrimônio líquido de 1.196 mil. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$12,41, com base na cotação atual 10,89, uma queda de R$1,52, ou menos 12,2%. Então, ela está perdendo aí para Ibovespa agora em 2024. Um ano antes, valiam R$15,24, com base na cotação 10,89, uma queda de R$4,35, ou menos 28,5%. Elas começaram em 2023, valendo R$12,73, e fecharam em R$12,77, um ganho de R$4, ou 0,3% a mais. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho de 2024, lá no dia 2 de janeiro, 12 e 41. Ele ficou lateral aqui praticamente, até o mês 4, e passou a corrigir. E agora está aqui nos R$11,00. Mercado reagindo em relação aos resultados. Vamos observar aqui mais alguns números para finalizar aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 19,1%, de R$259.155, para R$308.636, e o lucro caiu 9,7%, de R$35.998, para R$32.497, margem aqui de R$13,9 para 10,5%. Aqui no 3T23, a receita caiu 11,6%, para R$272.795, e o lucro subiu 36,6%, para R$44.379, Aqui no 4T23, a receita subiu 41,7%, para R$386.660, e o lucro subiu 15,4%, para R$51.212, Aqui no 1T24, a receita caiu 46,1%, para R$208.514, e o lucro caiu 65,1%, para R$17.874, Aqui já observamos no 2T24, olha aqui no gráfico, vamos ver aqui, semestres, estamos com o primeiro semestre 2024 fechado, Então vamos ver os números aqui, né? Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 16,1%, de R$567.791, para R$659.455, E o lucro subiu 39,6%, de R$68.495, para R$95.591, Margem aqui, 12,1%, para 14,5%, Aqui 2S2023 para 1S2024, a receita caiu 23,6%, de R$659.455, para R$503.713, e o lucro caiu 49%, de R$95.591, para R$48.789, Comparando aqui, 1S2023 com 1S2024, semestres iguais, a receita passou de R$567.791, para R$503.713, e o lucro reduziu de R$68.495, para R$48.789, Então, olhem no gráfico, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado.